Oi gente, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho com pasta americana? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um aplique de pasta americana pra pirulito ou pra cupcake. Nesse caso aí eu vou estar usando em pirulitos de chocolate. Então eu tenho aí um pouco de pasta americana verde. Eu usei pra tingir esse verde aí um pouquinho de verde folha. Lembrando que na imagem tá um pouco mais escuro do que pessoalmente, tá? Pessoalmente tá um pouquinho mais clarinho, mais puxadinho pro verde água, um pouquinho mais clarinho. Então aí eu tenho minha pasta americana bem sovadinha. Eu vou abrir com o meu rolinho nessa minha bancada enorme, maravilhosa. Vou abrir aí com o meu rolinho pra gente tá cortando esses circulozinhos que vocês estão vendo aí. Aqui, eu fiz 20 pirulitos, então eu tive que cortar 20 de tudo. Tá? Então eu vou abrindo. Não muito, como vão ter outros apliques sobre esse aplique, esse círculo verde, a gente precisa abrir ele um pouco mais fininho pra não ficar aquele excesso de pasta americana. Então eu peguei meu cortador redondo super ultra mega moderno, que nada mais é do que uma tampa da mamadeira da Laurinha, de 4 anos atrás. E vou cortando os círculos que eu preciso, tá bom? A quantidade de círculos que eu preciso. É bem facinho de cortar, não tem dificuldade nenhuma. Você nunca cortou um círculo de pasta americana, você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma. Se você não sabe fazer os pirulitos de chocolate, no vídeo onde eu ensino a fazer a decoração dos pirulitos de chocolate, do tema chuva de bênção, aquele vídeo, gente, tá muito completo. Se você nunca trabalhou com pasta americana, dê uma olhadinha naquele vídeo lá, que eu tenho certeza absoluta que vai esclarecer muita coisa pra vocês. Lá eu ensino até a fazer os pirulitos de chocolate. Agora que eu já cortei os meus círculos, já tirei as rebarbas, os excessos, eu tenho um pouco de pasta americana azul, eu tingi com o azul royal da Arcolum, corante em gel, tá pessoal? Não esqueçam, pasta americana a gente vai tingir sempre com o corante em gel. O corante líquido vai desandar a sua pasta, e o corante em pó pode ficar algumas pelotinhas, algumas marcações, não vai dar o pigmento correto, tá? E relevem aí as falinhas da Elis aí no fundo, se vocês caso, vocês estejam ouvindo. Tá todo mundo em casa hoje, e ela tá conversando lá na sala. E aí pode ser que vocês escutem a vozinha dela por aí, mas não liguem não, gente. Sou mãe, sou mãe de três. O que não falta aqui é barulho de bebê. De bebê, de criança, de pré-adolescente. Essa minha casa é muito completa, gente, tem de tudo. Tô abrindo agora minha pasta bem fininha, porque como eu falei pra vocês, já tem o aplique, sabe? Pra não ficar um excesso de pasta americana, vamos abrir bem fininha. Mais uma vez eu peguei o meu cortador redondo, do mesmo tamanho que o aplique anterior, eu vou cortando aí os meus discos, tá? De pasta americana azul dessa vez. E com o auxílio do meu cortador retangular frisado, eu vou tá fazendo as ondinhas, e também vou estar usando ele pra cortar, já pra cortar essa parte azul que vai representar o mar, né? Que é um... eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas é um aplique de pirulito com o tema sereia, né? Então, essa parte azulzinha vai tá representando o mar lá no nosso pirulito. E aí eu tô tirando todas as rebarbas, gente, é muito importante. É tão facinho tirar rebarbas, por favor, não mande pro seu cliente a pasta americana cheia de rebarbas, não. Agora, aproveitando as ondinhas que já tem aí no meu cortador, eu vou estar cortando o meu círculo abaixo da metade. Se você cortar bem na metade, o que que vai acontecer? Você vai ficar sem espaço pra trabalhar com o resto da decoração. Então, eu cortei um pouco abaixo da metade. E os que eu tinha cortado... os primeiros que eu tinha cortado, que eu cortei bem na metade, eu acabei tendo que tirar e diminuir um pouco, tá bom? Desfocou aí, gente, mas dá pra ver exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô cortando aí, ó, abaixo da metade, tanto que sobra aí até um pedacinho do meio aí do meu disquinho. E vou fazer isso com todos. Então, cada disco que eu cortei azul vai me render dois mares, digamos assim. E aí agora eu vou pressionando bem levemente pra fazer marquinhas de onda com o meu cortador aí ondulado. Eu vou fazendo marquinhas de onda aí, vou pressionando bem levemente e olha aí o resultado, olha. Tá vendo? Fica parecendo realmente uma ondinha. Eu poderia ter feito ao contrário também, mas aí é opcional, tá, gente? As ondinhas pra cima, as ondinhas pra baixo, quem decide é você. E aí é muito simples. Na parte de trás desse meu mar, eu vou tá passando um pouquinho, eu vou passar um pouquinho de água, ó, com o meu pincel. Só um pouquinho, tá, gente? Água de embaixo na pasta americana não cola, tá? Baba, faz babar a tua pasta americana. Então, não passe muita água. E aí, mais uma vez, ó, nos outros e fiz em todos eles. Total de 20 apliques. Minha madrugada foi só Jesus, eu tava passando de madrugada isso aí, gente. E aí, ó, pronto, essa parte já tá finalizada. Agora, a gente vai passar pra parte da cauda da sereia. Eu não tenho molde, então eu fiz tudo na mão mesmo, a mão livre. Foi difícil? Foi. Mas, no final das contas, deu certo. Então, eu fiz várias bolinhas pra ir me adiantando. Eu pesei essas bolinhas pra que elas ficassem com o mesmo peso, pra o resultado final da cauda de sereia, que ficasse mais ou menos no mesmo tamanho, já que eu não tinha um molde pra fazer. Então, se eu não tô enganada aí, é que cada bolinha dessa tem 4 gramas, tá? Cada bolinha com 4 gramas. E aí, eu fiz uma bolinha. Em seguida, eu fiz uma coxinha. Tá uma coxinha meio torta, mas tá uma coxinha, gente. Finge que é uma coxinha. Fiz uma coxinha, mas não afinei muito a ponta da minha coxinha. E depois, eu transformei a minha coxinha como se fosse uma pera, só que mais alongada. Tá? Eu quis fazer como se fosse uma pera. Eu afinei um pouquinho aí o meio da minha coxinha, como se ela fosse... É, como se fosse transformar ela numa pera. E agora, com o alisador, também pra pasta americana, eu achatei essa minha pera. E agora, sim, agora tá mais parecida com uma pera, né? E agora, gente, é questão de modelagem, de você ir com paciência modelando e colocando do jeitinho aí que você acha que tem que ficar. Então, eu fui apertando, já tá achatadinha. Já tinha mais ou menos um formato, eu fui apertando. Com uma tesourinha que eu só uso aqui na minha cozinha, eu cortei ao meio a parte mais fina, tá? E isso aí vai virar o quê? O rabo da nossa sereia. Depois de cortar, eu vou modelar ele pra que fique uma carinha de rabinho de sereia, gente. Tá? E aí, eu vou modelar e vou puxando pra poder alongar essa parte fininha aí, como se fosse uma cintura, sabe? Não é uma cintura, gente. É a divisão do rabo pro restante da cauda. Tá? E aí, eu vou modelando aí na mão mesmo. Aí, agora, eu peguei o meu aplique pra poder medir, tá? Mais ou menos aí como é que é ficar. Então, eu vi direitinho aonde ia ficar o meu aplique. E aí, ainda com a tesoura, eu vou cortar na diagonal pra ela encaixar bem direitinho, pra minha cauda de sereia encaixar bem direitinho aí no meu mar. Tá? E como ela tava um pouquinho comprida demais, eu vou ter que cortar um pouquinho. E aí, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô ainda modelando, tá? Deixando com mais cara de cauda de sereia mesmo. E eu fui modelando aí. E a primeira saiu meio esquisita e depois as outras foram saindo um pouquinho melhor. Tá? E aos pouquinhos eu fui chegando. E cortei, então, na diagonal pra poder encaixar bem certinho lá no mar. Lá no meu aplique. Passei um pouquinho de água na parte de trás. E as marquinhas da caudinha da sereia, as marquinhas das escamas e tudo mais, eu só vou fazer depois que ele já tiver aplicado aí. Que já tiver colocado no aplique. Agora eu já posso fazer as marquinhas. Por quê? Se eu fizer antes, conforme eu for mexendo nele pra lá e pra cá, pode ser que... Pode ser não. Com certeza vai estragar todo o seu trabalho de marcação. Agora com o marcador de boca, pequeno, eu vou estar fazendo algumas marcações como se fosse escamas. Com esse marcador também você pode estar fazendo mar, tá? Caso você não tenha um cortador tipo o meu, ondulado, você pode estar usando esse marcador aí pra estar fazendo um mar. E aí quando você marca, acaba deformando um pouco, entendeu? Então você tem que estar sempre acertando. Com essa estequinha de faca, ou então uma faquinha mesmo, eu fiz algumas marcações no rabinho aí da minha sereia, tá bom? E ficou assim, o rabinho da minha sereia. Não tinha muito espaço pra trabalhar, então ficou um rabinho curtinho. Ela já tinha dado um bom mergulho já no mar, quase não dava mais pra ver a minha sereia, mas ficou um pouquinho da cauda dela aí. E gente, é bem difícil trabalhar com modelagem, fazendo tudo na mão, tentando deixar todos no mesmo tamanho, mas a gente consegue, tá? Agora eu passei um pouquinho de água aí do lado do rabinho da minha sereia e peguei pasta americana branca, um pouquinho de pasta americana branca, e aí eu fui fazendo bolinhas, uma maior e duas um pouquinho menor. Ó, fiz a minha bolinha, bem redondinha, e colei onde eu tinha passado água. Agora eu peguei uma bolinha um pouquinho menor, coloco em cima, acima, né, na verdade, não em cima, acima, e meu cachorro quer latir, meu cachorro não, né, eu não tenho cachorro, quem tem cachorro é minha irmã. Coloco mais uma bolinha acima da que eu já tinha colocado antes, tá? Então, são três bolinhas, uma maior e duas menorzinhas. A estequinha aí me ajudaria a ter colocado essas bolinhas, tá? E agora, com uma estequinha com a ponta fina, que pode ser qualquer coisa, gente, até mesmo um palitinho de dente, mas eu usei essa estequinha com a pontinha fina, mas se você não tiver, pode usar um palitinho de dente. eu fiz como se fosse um furinho no meio das minhas bolinhas, uma por uma, ó. Olha aí, fiz um furinho no meio das minhas bolinhas, e aí fica aparecendo umas bolhas, né, umas bolhas d'água, entendeu? Aí eu fiz esses furinhos aí no meio. E olha essa outra como ficou. E fui fazer agora as outras 18 apliques que tinha pra fazer. Antes disso, de terminar todos, resolvi deixar a cauda da minha sereia perolada. Então, eu peguei um pouquinho de pó perolado, pó fininho, perolado, aquele bem fininho, e um pouquinho de glitter comestível, ó, esse é o glitter comestível, glitter comestível, é perolado também, tá? E um pouquinho de pó perolado, misturei os dois, misturei os dois aí, ó, na parte de trás da minha xícara, da minha xícara, no bumbumzinho da minha xícara, eu coloquei, você pode estar usando um pires, alguma coisa assim, eu peguei a primeira coisa que eu vi pela frente, coloquei um pouquinho de cada, misturei com um pincelzinho macio, e eu vou estar usando essa misturinha de pó pra deixar o rabo da minha sereia perolado, tá bom? Aí eu passei só no rabo mesmo, fui passando um pouquinho pra não espalhar pó perolado por todo o aplique, eu queria mesmo que concentrasse no rabinho da sereia, eu achei que ficou bem bonitinho, ó, e fui passando, olha que gracinha, já deu um destaque pro rabinho da minha sereia, mas também é opcional, tá gente? Se vocês não quiserem passar esse pózinho perolado, vocês podem deixar só a modelagem mesmo do jeitinho que já tava e pronto, tá? Vai continuar sendo um rabo de sereia. Olha só, esse aplique, ele já tá finalizado, e olha que lindo que ficou, eu gostei bastante do resultado. E aí, gente, não tive tempo pra gravar o resultado final, mas ficou assim os nossos pirulitos com o tema sereia, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não é inscrito, dá um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, se ainda não segue a gente no Instagram, arroba mundodocedamari, se não participa do grupo do Face, mundodocedamari, espero muito que vocês tenham gostado e que sirva de inspiração pra vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!